Oi gente, vocês estão no canal Pontinho Fitness da Emília. Vocês querem comer uma barrinha de proteína caseira? Pois eu vou ensinar pra vocês hoje e só usam três ingredientes. Essas receitas são para as marombeiras de plantão. Nós vamos precisar de um whey de chocolate, pasta de amendoim e um óleo de coco para fazer a liga da nossa barrinha de proteína. Gente, vamos lá. Nós vamos utilizar um scoop de whey de chocolate. Se vocês quiserem fazer de outro sabor, pode. Eu vou fazer de chocolate. Um scoop de whey de chocolate. Jói, vamos pôr ele aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Vamos usar a pasta de amendoim, gente. Aí vocês vão usando, vocês vão colocando uma colher, duas colheres de acordo com a fazer a liga. Tá, gente? Ó, vamos pôr aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, gente, ó. Ó, gente. Vamos pôr aqui, ó. Uma colher. Aí vai misturando aí. Entendeu? E vamos pôr uma colher de óleo de coco. Aí vocês vão fazer a mistura até dar a liga. Vamos pôr o óleo de coco aqui e vamos misturar. Vamos misturar até dar a liga, gente. Então, vocês viram, né, ó. É uma colher. Mas aí, se não ligar, vocês vão colocando mais óleo de coco, mais pasta de amendoim. Entendeu, gente? Vocês vão vendo aí, ó. Nossa barra de proteína caseira. Essa receita pras narombeiras. Ó, quem tá malhando aí, né, amor? Ó, tá vendo que tá sobrando pó do whey, não tá? Tá ligando? Quem não malha pode comer também? Hã? Quem não malha pode comer também? Pode também. Pode também, pode comer também. Acho que ela bem gostosa fazer. Não é gostosa? Você vai misturar até o pó do whey ficar ligado. Não ligou? Põe mais pasta de amendoim, óleo de coco, pra ligar. Aí, eu tô fazendo com um, um, um scoop de whey só, que vai dar pouca, pouca, pouca barrinha. Vamos pôr mais um pouquinho de pasta aqui, ó. Pôr mais um pouco de pasta aqui pra ligar, gente. Ó, gente. Vamos ver, gente. Vamos fazer essa barra, minha gente. Aí, vamos lá, minha. Volta a misturar lá. Ó, tá vendo que tá ligando mais? Tá vendo? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Tá bem ligadinho, ó. Isso, gente. Ó, ligou, ligou, ligou. Vamos colocar numa forminha. Eu vou usar essa grande aqui, mas pode usar a menor, gente. Se quiser, gente. Vocês usam, pode até usar a menor, gente. Vou usar essa aqui, gente. Ó, vocês vão, vocês vão... Ó, gente. Vocês vão... Vai passando assim, pra dar barrinha. Entendeu, amor? Entendi. É, deu pequena, né? Deu pequena, tá vendo? Esse aqui é só pra dois. É, duas barras. Vai dar duas barrinhas, ó. Quadradinha aqui, ó. Aí, gente. Aí. Aí. Não, eu tô aqui, não. O que é que você tá rindo da minha barrinha? Sabe por quê? É, porque eu, depois que eu comecei a conviver com ela, eu tô dando crise de riso, gente. Ah, tá bom, gente. Aí, gente, ó. Tá aí a barrinha, ó. Bonitinho, né? Vai dar duas barrinhas. Daqui a pouco eu vou mostrar a calda, tá, gente? Ó. Eu não sei se deve ficar boa, não. Porque eu coloquei mais pasta, né? Vamos ver, galera. Aí, gente, ó. Eu não sei se forma menor, porque eu não tenho, né, gente. Vai com frizz essa barrinha de proteína. Proteína, duas horas no freezer, tá bom? Tá bom. Se vocês quiserem colocar mais whey, eu acho que vou até colocar um pouquinho mais de whey em cima. Em cima, tipo salpicando? Tipo salpicando. Nossa, vai ficar bom. Olha só, gente. Fica bem proteína. Olha, aí vocês vão tacar assim, ó. Ui. Ui, ui. Aí, põe assim. Era pra salpicar, né? Mas tá bom. Entendeu, gente? É a nossa barrinha aí, ó. Aí, gente, ó. Ai, ficou tipo em cima, né? Tá vendo? Pronto. Vai pro freezer duas horas, gente. Agora vai ficar boa, hein, amor? É bem gostoso. Daqui a pouco a gente mostra e faz a calda. Ah, a calda não. A cobertura, né? Cobertura é a calda de chocolate. 70%. Daqui a pouco a gente volta, gente. Gente, tiramos a nossa barra de proteína. Olha aqui, amor do freezer. E já derretemos o chocolate meio amargo. Tá aqui, ó. Nossa, tá bem bonito o chocolate derretido. Pra gente colocar na cobertura. E nós vamos colocar aqui. Vamos deixar um pouquinho, mas no freezer de novo. Vamos colocar aqui, gente. Olha, gente. Gente, é assim, gente. Vocês sabem que é assim, né, gente? Nossa barrinha de proteína aí, ó. Olha aí, nossa barrinha de proteína. Onde você tá vendo aí, ó. Ó, gente. Aí, gente, que tá saindo fora, né? Pronto. Agora vamos colocar no... Gostoso, né? Hum, bem gostoso. Gostoso, né? É fitness, gente, nossa barrinha. Vamos pôr aqui nossa barrinha meio idiotinha, né, amor? Nossa, tá idiotinha, né? Tá idiotinha, não? Tá bem delicioso. Tá idiotinha, não? Não. Aí, eu venho aqui, ó. Pronto. Vamos pôr no freezer de novo. Gente, mais dez minutinhos de freezer pra gente cortar nossa barrinha. Tá bom, que a gente volta. Gente, tcharam! Olha a nossa barrinha de proteína com cobertura de chocolate meio amargo. Você tá ansioso, amor? Tô, bastante. Eu vou dividir meio a meio, tá bom? Vamos dividir hermanicamente, né, que a gente fala? Hermanicamente. Isso. Vamos dividir, amor. Metade pra mim, metade pra você. Eu não estou conseguindo dividir, gente, mas tá bom. Olha, gente, nossa barrinha está ganhando forma, gente. Nossa barrinha de proteína caseira com cobertura. Gente, vocês não ligam pro formato dela, não, tá, gente? Porque eu não tenho formato bonitinho. Tirar foto? Nossa. Não é uma tira foto, senão eu vou comer mesmo. Pronto, pode comer. Tá bom. Então, vamos lá. Vou dar pro meu amor e vou comer. Vamos ver aqui a nossa. Olha aqui, gente, a nossa barrinha, olha. Dá pra ver aí, amor? Olha. Nossa barrinha de proteína. Caseira. Vamos experimentar com cobertura, gente. Vamos ver, gente. Olha aqui ela. Nossa, gente. Nossa, muito boa, gente. Muito boa, gente. Experimenta, amor. Olha a barrinha, gente. A barrinha. Caseira, né? Não tá bonitinho o formato, né? Mas estamos aí. Experimenta, amor. Dá pra experimentar, gente? Com cobertura. Com cobertura. Com cobertura. Não paga mais. Não. Gente, olha aqui. Que delícia. Nossa. Olha como é que ela ficou dentro. Ficou bem gostosa. Não ficou? Cremosa por dentro e crocante por fora. Gostei. Nossa. Gente. Tá muito boa. Essas duas barrinhas, gente. Olha aqui a outra barrinha, ó. Gente. Vou pedir pra vocês que estão no meu canal. Compartilha com suas amigas, gente. Me divulga aí, ó. Me ajuda. Hum. Essa receita é muito fácil. Três ingredientes só. Pra você que malha. Narumbeira. Pra você também. Que no malha tem os ingredientes em casa, né? Você gostou? Clique no like. Dá um clicão no like. Compartilha. Se inscreve no meu canal. Poxa vida. Vocês estão assistindo, gente. Me dá uma força aí. E até a próxima. Tchau. 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 Eu parei uma meleca. Mas vai ficar gostosa. Vai, eu comi já. Tchau.